O Neymar pode, o Neymar tem a possibilidade de ficar aqui. O Messi deve ficar lá, o Suárez é muito provável, o Neymar tem alguns interesses, né pessoal, é de voltar. Então aí o Neymar eu acho bem possível não acabar a carreira. E todo brasileiro que vai para o Barcelona daqui a pouco sai brigado. Não, e outra coisa, hein. Conta aí a história. É só você ver também a afetividade desses três, entre eles. Mas peraí, para voltar Mauro, você está se referindo ao Santos? Não, não, não ao Santos. Aliás, o pai deseja que o Neymar volte para jogar no Flamengo. O pai quer Maracanã, quer Flamengo, quer morar no Rio de Janeiro. Mas lembrando que o pai também já queria ir para o Real Madrid em 2006, queria ter ido em 2011, 2013. E queria até mudar esse ano. Queria ir para o Paris Saint-Germain. Exatamente, quem decide é o Neymar Junior. Mas aí é uma certa afinidade, não especificamente Flamengo. Neymar, pai, deseja que daqui a 10 anos o Neymar encerre no Flamengo, se bobear até mais uma temporada nos Estados Unidos. Dependendo, claro, de como tiver o futebol norte-americano para lá. É desejo, digamos, do staff. Mas do Neymar Junior, eu perigo para continuar por muito tempo no Barcelona. Não, 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 é claro, tem. As coisas podem mudar amanhã. Amanhã pode mudar. Ele é muito novo, né? Não, pode mudar amanhã, mas eu tenho a sensação que os três... Mas é só a sensação, claro. Que os três, amanhã pode sair até o Messi, né? Chega um árabe maluco aí, príncipe aí... Já chegaram, né? Então, eu acho que o Messi não sai. Não, mas eu acho que os três podem terminar lá. Eu acho que pela gratidão dele com o Barcelona. Isso já... Não, o Messi não... Já encontrou a palavra aqui no... Não, eu acho que o Messi... Eu rejeito. Não, mas eu acho que o Messi desses três aí é o que mais tem ligação com o Barcelona. E é o que mais quer sair atualmente. Então, e o Barcelona resgatou ele de um problema, tem toda aquela história... Mas eu não coloquei pelo caminho da gratidão. Eu estou dizendo que... Claro que ele não sai pelo dinheiro. É, eles estão vinculados, vinculados a campanhas publicitárias. Tudo gira em torno dos três, né? Então, eu acho que... Não, e fora o time, né? Ele vai mudar para um outro time para ser questionado. Tudo bem, é óbvio que não vai ser questionado. Mas eu sei o Messi, o Vanderlei, é pela história que ele vem no Barcelona. É diferente da do Soares e da do Neymar. Ele tem uma história diferente no Barcelona. Ele, eu tenho quase certeza que vai encerrar a carreira no Barcelona. Talvez aos 34, 35... Os dois e o Chave foram. É, o Chave foi para o Catar. Talvez aos 34, 35 ele saia para ganhar uma... Ele fez que encerrar de verdade a galera e vai bater uma bolinha. Pode ser, aí alguém oferece um contrato de produtividade, né? Claro.